Esqueci das noites acordados nós dois no sofá da sala Brincadeiras ao amanhecer Meus amores, eu sou Josélia do canal Joartes E hoje eu vou ensinar vocês a fazer essa lindeza aqui, ó Olha só como ficou linda, pessoal, eu amei A minha sala ficou perfeita Eu espero que vocês gostem, vocês que estão entrando aí, ó Já deixe seu like Compartilhe o vídeo, tá? Deixa aí na descrição o que vocês querem aprender no canal E comentem aí de que cidade que vocês são, tá bom, pessoal? Obrigada, eu espero que vocês gostem e bora pro vídeo Aqui, ó Eu tô com os pincéis aqui, ó Comprado, sem lixar, tá? Então eu quero fazer aquele centro da folha aqui Vai pra lá, né? Já estragou Pessoal, aqui, ó Eu tô com o pincel sem lixar Então como eu vou fazer uma folhagem, eu preciso de um pincel finho Tá? Pra dar aquela marca Ele não pode ser muito fininho igual o filete Mas também não pode ser grosso igual esse aqui Eu vou usar aqui pra vocês verem nessa folha como ele tá Não vou usar, porque senão depois não vai dar pra lixar Primeira coisa que eu vou fazer Eu vou pegar o meu pincel e vou fazer isso aqui, ó Na lixa de pé, tá? Ó Você vai começar a lixar ele, ó Preparar ele pra você pintar Ó, você vai desgastando a ponta dele Bem desgastado Olha só como ele tá desgastado Você já vai vir aqui, ó Primeira coisa que você vai fazer é já tirar a primeira ponta aqui, ó Você viu que ele já tá afinando, tá vendo? Ele tem que ficar bem fininho Bem lixadinho Aí eu pinto pra vocês verem Olha só Tô afinando a pontinha dele, ó Ainda tá grosso Tá? Cuidado pra você não tirar toda a série do seu pincel Do seu pincel Olha só, ele já tá bem mais fino Já deixa um pincelzinho, pessoal Preparado aí pra vocês fazerem as suas artes Precisa? A gente sempre precisa, né? Ó De cima pra baixo Na... Na lixa Pode ser qualquer lixa, tá? A ponta dele tem que ficar fininha, tá? Aí, ó Eu vou cortar de novo Acertando não tira demais, tá? Já tá quase pronto, ó Já tá bem fino Bora lá Afina aí o seu pincel Gente, isso aqui é a dica pra quem Usa muita pintura aí, ó Então, como eu já vou usar na... Na folhagem Então, já vou ensinar vocês a preparar o pincel E deixar pronto aí, tá? Ó Ele já tá bem fininho, tá vendo? Que as cerdas estão todas juntinhas Elas não vão ficar aqui Tipo essa aqui, ó Esse aqui não dá pra ver também Que eu já passei no... No negócio Mas ela tava toda assim solta Se você fosse passar Não dá pra passar fininho, né? Deixar ele bem fininho a pontinha Já faço o teste pra vocês verem, tá? Gente, eu tô tirando só os cabelinhos da ponta mesmo Só a primeira vez que eu cortei, tá? Mas vamos ver se já dá Você vai pegar aqui Você vai pegar aqui E vai fazer o seguinte, ó Só de um lado do pincel, tá? Vamos ver como que ele já tá Olha só Já não tá aquela coisa toda Viu a diferença, gente? Ó Ele deu uniforme Ele não ficou cheio daqueles cabelinhos Todo arrepiadinho, tá? Ó Pra cá Pra cá Pra cá Pra vocês terem ideia de como vai ficar, tá? Viu como ele pintou certinho? Lichadinho Ele não tá muito fino, tá? Então eu não preciso de um pincel filete Pra fazer isso aqui Se eu tiver esse aqui Lichadinho Vai ficar ótimo pra fazer qualquer coisa Nas suas folhagens Nas suas Nas suas pinturas, tá? Ele não vai ficar aquele Efeito Todo descabelado Esse aqui também Vou ter que lixar ele, tá? Beleza? Então bora lá Vamos fazer a nossa folhagem Pessoal, aqui, ó Já peguei uma folha, tá? Eu tô usando aqui a tinta PVA verde maçã E a tinta PVA verde muslo Eu vou passar o verde maçã Na parte de baixo Porque ela é clara embaixo E é escura em cima, tá? Aqui, ó Essa tinta aqui A PVA, ela seca rapidão, tá? Você já vai passando Você já vê que ela vai secando Então ela é muito melhor Que a tinta de tecido Aí demora mais uns 10, 15 minutos, né? Pra secar a tinta de tecido Olha só Vou passar aqui rapidinho Pra vocês verem O verde maçã embaixo Aqui, ó Prontinho, né? Olha só O verde maçã embaixo Deixa ele secar um minutinho aqui Aí eu vou virar aqui Eu vou usar O verde musgo, tá? O nome da tinta E o tamanho das folhas Eu já ensinei vocês A cortarem as folhas, né? Tamanho aí Vai depender de vocês Se vocês quiserem fazer Um desse pequenininho Se vocês vão fazer um maior Façam folha grande Façam folha média Pequena Entendeu? O pincel também Eu já ensinei aí Vocês a lixarem, né? Primeira partinha aí Do vídeo foi Lixando o pincel Olha só Gente, não esquece De passar aqui, tá? Vou pintar a maior Aqui pra vocês verem Agora eu pego Meu pincel, tá? Já usei o escuro Agora eu vou dar Vou fazer aquele Centrinho dela Com esse pincel lixado Ó Essa tinta minha Ela tá um pouco aguada Tá? Porque eu pus água Agora pra mim Ó Limpa Molhou Limpa aqui, ó A parte de baixo Você vê que a parte de baixo Tá sem tinta Então a tinta Tá mais de um lado só Agora lá Vamos pegar aqui Até na ponta, tá? Tá? Tá vendo? Ela tá aguada Ela não tá ficando, ó Vamos passar até ela aparecer Sempre começando Do pé pra ponta, tá? Deixa eu virar o pincel Pra ficar a marca Do lado de cá Você notou, né? Que eu virei o pincel Aquele sinalzinho Onde tava a tinta Ficou dos dois lados, ó A primeira de Pode deixar assim Que agora a gente Reforça ela, tá? Aí nós vamos vir, ó Um Quanto você quiser, tá? Não vou fazer muito, não Uns quatro no máximo Olha Agora aqui, tá? Vira o pincel Um Dois Você viu que eu deixei distante? Eu não coloquei um pertinho do outro É um aqui Outro já mais em cima, tá? Gente, essa folhagem é linda Tentem fazer aí, tá? As dicas que eu dou Vocês aprendem bastante Ó, virei o pincel de novo Molhei só de um lado Vou virar agora Aqui já ficou forte Já ficou forte Porque eu passei assim Agora eu vou virar o pincel Pra ela ficar Do outro lado Viu? Como ficou as duas Agora a bordinha é mais forte Aqui, ó Aqui só tem um fininho, né? Então eu vou encher o pincel Vou virar do lado de lá A ponta cheia, tá? Tirar o excesso do lado de cá Ó Viu? Ela fica os dois ladinhos Aqui a mesma coisa Ó Sinalzinho já tava do lado Aqui o sinal tá mais pra cá Então Vou colocar ele aqui, ó Virado pra lá Olha só Secou, pessoal Ela vai sumir um pouco Ela não vai ficar muito acesa Assim não, tá? Aí se você quiser Passar novamente É só fazer isso que eu falei, tá? Não esquece Que tem que deixar o pincelzinho Porque senão ele fica Com aquele sinal todo Cheio de De cerdinhas aparecendo Ó A mão firme, tá? Tentar firmar a sua mão Não tenha medo, pessoal Não tenha medo Passou aqui, ó Com firmeza Vai embora, ó Tô reforçando tudo de novo, ó Beleza? Agora ela vai sumir um pouco Agora vamos pra flor Pessoal, aqui, ó Antes de ir pra flor Nós já pintamos a nossa folhinha Já tá tudo seca, tá? Cês viram que ela tá muito Aparecendo muito Tá vendo? Os risquinhos aqui E eu quero ela bem discreta Porque você olha pra folha Você vê os sinais Mas é o mesmo tom da folha Ele não é outro tom Entendeu? Aqui Então o que nós vamos fazer? Vamos pegar aqui a tinta PVA É a mesma coisa que nós usamos, tá? Jô, mas por quê? Pra ficar justamente Você clareou com o amarelo Tá? Com o verde maçã, aliás Você já clareou o seu Então Mesmo você passando o verde Vai aparecer Olha só Vai ficar bem discreto, tá? E vai ficar bem parecido com a planta Agora você vai vir aqui, ó Passar no verde musgo Que é o mesmo tom da Que você usou na folha A mesma tinta, tá, pessoal? O verde musgo mesmo E nós vamos tirar Passar por cima do amarelo Ele vai ficar só com o sinal Mais claro por baixo Dando a impressão que é tudo no mesmo tom, tá? Que você fez uma mágica ali E aparecer o mesmo tom embaixo Ó Pega a sua buchinha Tira o excesso e vem, ó Na hora que essa tinta secar, pessoal Dá a impressão que sumiu a maioria Mas não sumiu não, tá? Tá por baixo Na hora que ela secar Vai aparecer a claridade por baixo Vai dar a impressão que é o mesmo tom Que tá por baixo Olha só Viu a diferença? Ela tá com os mesmos sinais Os mesmos sinais você deixou nela A claro por baixo Só que você passou o verde musgo Olha só Viu a diferença? Então ela já não vai ficar com aquele amarelão que tava Ela vai ficar bem discreta Dessa forma assim, ó Tá vendo? Então bora lá Agora nós vamos modelar Nós vamos fazer primeiro a flor Depois a gente modelar, beleza? Pessoal, pra flor aqui, ó Eu cortei umas tirinhas de 2,5 cm Ó, 2,5 cm, tá? Eu cortei aqui Tamanho da regra 30 cm, tá? 1, 2, 3, 4 Eu não sei que tamanho, que tanto que eu vou usar Porque eu tô criando com vocês agora Eu vou ensinar vocês a fazer a florzinha de dentro Que vai ser feita com essa E pras pétalas de fora São essa aqui, pessoal Essas medidas aqui, ó A maior tem 8 por 8 E a menor tem 7 por 7 Tá bom? 7 por 7 Aí quem quiser tirar print Eu vou deixar na descrição do vídeo O molde, tá? Vai lá na descrição do vídeo Clica em cima Você vai sair lá na minha página Na foto do molde, tá bom? Esse aqui eu não vou deixar não Vou deixar o molde dessa aqui E os tamanhos da folha A folha maior é 15 cm Não tem erro, tá? Maior é 15 cm O restante você pode tá fazendo o tamanho que você quiser Fazendo igual Esta, por exemplo, aqui, ó Ela tem 10 cm, tá? Eu fiz umas de 10, fiz umas de 12 Fiz umas de 15 cm Que é essa maior zona aqui, ó Então vê aí que tamanho de EVA que vocês têm E vai cortando, beleza? Outra coisa, pessoal Para amar ela Eu não vou mostrar não Mas olha aqui Eu passei a fita floral Até aqui Aqui não passa nada Deixa o arameio E nós vamos encaixar ele na Na Mangueirinha Então não tem necessidade de passar aqui Se passar aqui ele não vai entrar, tá bom? É só aqui Você passa a fita floral do tamanho da folha Passa a cola no arame Aí você vem e deixa a sua folha aqui Cola aqui E essa parte aqui sem nada Tá vendo, ó? Tá no arame puro, beleza? Então tá explicada a folhinha, tá? Então bora lá pra flor A flor, gente Eu cortei Eu tô criando junto com vocês, tá? Eu cortei 8 de cada tamanho Pra uma flor Tá bom? Pra uma flor Eu vou fazer duas flores Então você pode dobrar o tamanho, tá bom? Então bora lá Eu peguei o meu rosa pink Porque eu tô usando um rosa claro Pra dentro eu já vou usar um rosa mais escuro Que eu tenho aqui Você vai pegar a sua buchinha E vai fazer isso aqui, gente, ó Pega a buchinha Tira o excesso E vem aqui só no pezinho, tá? Ó Só isso aqui, tá, pessoal? Se você quiser dar um charmezinho na sua pétala Pega lá o seu pincelzinho fino Pega o seu pincelzinho fino Esse pincelzinho meu tá sujo Deixa eu passar ele aqui na água Gente, tinta PVA não é igual tinta de tecido Sai na hora PVA já demora mais um pouco, tá? Você vai pegar aqui a sua tinta, ó E vai fazer isso aqui, ó Uns risquinhos nela Tá bom? Três esquinhos tá ótimo Quatro tá ótimo Aí vê aí quanto você vai fazer Desta forma assim, ó Beleza? Todas iguais Agora aqui, pessoal Vou ensinar vocês a cortar, tá? Você vai fazer isso aqui, ó Ondinhas 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 Pronto, já fez nele todo Agora você vai cortar aqui, tá? Bem aqui Depois disso Nós vamos fazer isso aqui, ó Dá uma sujada nela aqui Com esse tom, tá bom? Não precisa pintar todo, não Dá uma sujada nela com esse tom aqui, ó Já pode até aqui, ó Depois só recortar Beleza? Só uma sujada, pessoal, nela Precisa ser pintadinha, não Porque ela tem que aparecer os dois tons Então Dá uma sujada nela aí Porque não vai aparecer que tá assim Mal pintado, não, tá? É porque a plantinha é assim mesmo Então, bora lá Depois de tudo prontinho Nós vamos modelar agora E depois montar Nós vamos modelar assim, ó Você vai pegar a sua folha Deixa eu acertar essa folha aqui Que aqui também tem que ser Pininha a parte de baixo, tá? Gente, essa folha aqui não tem erro, tá? Deixa eu lembrar aí Se eu... Se nem vocês ia cortarem a folha Você vai pegar aqui um pedaço de EVA Pra cortar a folha, tá? Você vai pegar aqui um pedaço de EVA Vai dobrar E vai fazer isso aqui, ó Sem erro Já dei aí pra vocês as medidas, né? 15 centímetros 18 centímetros E 12 centímetros E assim por diante, tá? Ó, ela tem que ficar assim, tá? As duas partes finas Primeira coisa que você vai fazer, ó Esquentar aqui esse meio dela Esquenta o meio Dobre ela, tá? Faz um vinho assim, ó Puxando pro lado Ó Puxa assim, ó Ela vai ficar dessa forma aqui Fechada Vamos trabalhar a lateral dela, tá? Pessoal, começa aqui, ó Esquentou? Estica e puxa Estica Porque ela tem que ficar com esse babado aqui, tá? Se você não esticar, ela não fica assim E ela tem bem esse babado nas bordas, ó Esticou Puxou Olha só Como vai ficando Esticou Puxou Sobe Não puxa com força Senão eu rasgo o EVA Ela tem que ficar toda assim, ó Cheia desse babado nas laterais, tá? Ó Puxou Esticou Puxou Olha só No lado você levanta Então ela vai ficando toda assim Esquentou, pessoal Olha só Olha só Que linda que tá ficando a folha, ó Puxou Ergue, ó Olha só Como ficou o lado dela Todo trabalhado, olha só Aí do outro lado a mesma coisa Então já entenderam, né? Tem que esticar primeiro Antes de puxar Olha só Você estica pra ela fazer um babado, ó Olha só A parte já desceu A outra já subiu Olha só Que linda Esticou Puxou, ó Gente, eu não vi em canal nenhum Essa folhagem Essa folhagem aqui Eu tô criando pra vocês, tá? Eu achei ela muito linda Olha só Como fica essa folha, gente Depois que a gente passar o arame Ela vai abrir um pouco mais, tá? Mas todas elas dessa forma Vocês já entenderam o arame, né? Ó Passei o A fita floral até aqui Essa Vai chegar até aqui Essa parte aqui tem que ficar Sem nada Tá bom? Agora vamos aqui pra pétala Acho que tá seca já Pra essa aqui primeiro Essa daqui é só fazer isso aqui, gente De um lado só, tá? Vai virando ela aí, ó Ó Esquenta Pra baixo Se for lá naquela sanduicheira Não precisa fazer isso aqui, não Ela vai descer sozinha, tá? Na hora que ela subir Você tira Como eu tô fazendo aqui com a chapinha Vem com a mão, ó Pra ela ficar dessa forma assim Tá bom? Todas essas partes dessa forma Agora vamos aqui Pra pétala Você vai dobrar ela aqui no meio Esquenta o meio dela Dobra e faz um vinco assim, ó Até na ponta Ficou torto Mas faz isso Ela vai ficar dessa forma assim, tá? Essa aqui ficou torta, gente Depois a gente abre Ela vai ficar dessa forma assim Beleza? Deixa eu só modelar outra Que essa aí ficou torta Aqui, ó No meio Certinho pra ponta, ó Aí você puxa ela esticando também Olha só como ela vai ficar Desta forma aqui Tá? Aí você, ó Dá uma aberturinha aqui nas laterais Puxa aqui as laterais, ó Ela tem que ficar aberta Essas laterais, tá? Ó Abri as laterais dela Então ela vai ficar dessa forma aqui, ó Tá vendo? Deixa eu ajeitar esse ladinho aqui Que eu não gostei muito Desta forma assim Beleza? Não tem erro, né? Todas elas dessa forma Então bora lá montar Pessoal, aqui, ó Peguei um araminho, tá? Nós vamos fazer Três Dessa aqui em araminhos separados Mas nós vamos usar quatro, tá? Ó Com essa parte aqui Lá de fora Com essa parte que tá descida Pro lado de fora Você vai colar aqui E depois você vai só girar, tá? Ó Girando Pra fazer a sua florzinha de dentro, ó Essas partes aqui, pessoal Desta flor Ela é feita Pode ir deixando, ó Esse aqui mais pra baixo Aqui não se importa não Que nós vamos arrumar, tá? Essa flor aqui Ela é feita Geralmente Ela parece um cachinho de uva, né? Mas como nós estamos fazendo no EVA Eu não quero usar massa de biscuit Pra não ficar muito Pesada Então ela vai ficar dessa forma aqui, pessoal Ó Não se preocupa com essa parte aqui do fundo não Que nós vamos arrumar, tá? Ó Terminou de fazer essa florzinha aqui? Faz três dessa aqui separada Pra cada Cantinho Vamos pegar aqui um pedacinho de EVA Vamos colocar aqui, ó Tá? Engrossar esse lado aqui Passa aqui Vai engrossar Olha só Tenta encaixar ele aqui dentro Tá bom? Esse aqui não vai aparecer, tá, pessoal? Por isso que eu tô fazendo de qualquer jeito aqui É só pra dar Um acabamentinho aqui nele Agora eu vou pegar aqui, ó Uma tirinha Passa a cola Vou colar uma na outra, tá? Passa a cola, hein? Bastante cola Ó Puxa pra cá Cola um EVA no outro aqui em cima Depois esse outro aqui por cima, ó Tá? Ajeita ele bem ajeitadinho aqui Se quiser já pega só um EVA Porque eu cortei pequeno E cola Agora o que nós vamos fazer, Jô? Vai pegar a sua fita crepe Pega a fita crepe Passa daqui pra cá, pessoal, ó Bem passadinha, tá? Isso aqui dobrou Mas não tem problema Só pra segurar Olha só Ó A primeira ficou feia, tá vendo? Vamos arrumar a segunda agora Fica mais ajeitada Aí a gente pinta, tá? Ó Por cima dessa, tá? Um pouquinho melhor Ó Mais lisinha Gente, isso aqui não vai aparecer Nem essa parte que eu tô fazendo aqui, tá? Ó Essa parte aqui Você continua Com a fita crepe Deixa eu fazer isso aqui, ó Tá? Ajeita ele aqui E vai passando a fita crepe, ó Vai passando a fita crepe Se você quiser cortar ela no meio Fica mais fácil pra enrolar ainda, tá? Prontinho Agora o que que eu vou fazer? Ela vai ficar dessa forma assim Ó As florzinhas Nessa parte, gente Ela não vai aparecer Porque isso aqui vai ficar assim Tá vendo? Mas mesmo assim, tá? Vai por baixo Mas nós vamos pegar a nossa tinta Mesma cor Gente, eu não sei se eu falei Essa daqui é a pink Tá? Ó Deixar ela toda rosa Mesmo que não vá aparecer Tá, pessoal? Ela não vai aparecer De jeito nenhum Vai aparecer só as pontinhas Das flores, tá? Ó Passa aí Aqui Você pode fazer Três desse tamanho aqui, tá? Olha só Já ficou toda assim Olha só Todas elas dessa forma aqui, tá? Três assim Fora uma Que nós vamos fazer na ponta principal Pessoal A imagem vai ficar um pouquinho mais escura, tá? Por causa do Que já tá tarde Tá escuro Foi o seguinte Eu fiz uma aqui, ó Um arame de 45 centímetros Um arame maior E os outros um pequenininho, ó Tá? São quatro Se você quiser usar dois, três Pode ficar à vontade, tá? Primeira coisa que eu vou fazer Eu vou pegar aquelas três menores Três não Eu fiz quatro, né? Quatro menores Esta parte é a que vai em cima Que tá pintada Você vai deixar só a ponta Dessa aqui aparecendo Tá vendo? Tá vendo? Só a pontinha dela Aparecendo E aqui nós vamos tampar Pegar a colinha E já colar Essa flor Essa parte aqui Ela é um pouco aberta Mas como a gente Não vai fazer pra ficar muito aberta Nós vamos fazer dessa forma aqui Passa a cola só aqui, tá? E cola ela aqui, ó Segura Uma Acho que vai dar pra usar três, tá? Duas Pode pôr um pouquinho mais pra cá Porque eu não quero nada desse aqui aparecendo, tá? Então vamos tampar ele aqui, ó Duas Três, ó Vai dar pra tampar bem Não precisa usar as quatro, tá? Três vai tá ótimo Vamos colocar essa última aqui Agora, pessoal Antes de colocar essas daqui Ela tem uma partezinha meio aberta Só que se eu fizer aqui Como essas florzinhas tá meio grande Ela tem assim Deixa eu explicar pra vocês Assim, ó Essa parte aqui Que vai ficar abertona Aí que começa a outra, tá? Mas como eu fiz um pouco grande isso aqui Eu não quero uma flor muito comprida Então o que que eu vou fazer? Já vou encaixar essas três aqui, ó Uma Duas Três Encaixa aqui, ó Eu não quero flor comprida Então vou tirar aquela parte daquela outra pedra Pegar a sua fita E passa aqui, tá? Gruda as três na maior Ó Gente, não se preocupa Que essa parte aqui não vai aparecer não, tá? Ó As três na maior Ó Passou essa aqui, pessoal Pra não ter nenhum erro O que que a gente faz? Vou pegar aqui e passar o rosa, tá? Porque se por acaso Dá pra aparecer um pedacinho Vai saber que é cor de rosa Tá bom? Vai saber que é cor de rosa Agora sim, ó Como ela já tá Tá bom? Agora eu vou pegar aqui, pessoal Eu vou colar As menores ainda, tá? Pra baixo também Pra ir tampando certinho Aqui nós vamos usar mais, tá? Pra ir tampando certinho Essa parte Deixar aparecer só isso aqui Uma Duas Ó Uma, duas Não tampando isso aí Se você não se importar, pessoal De fazer Querer que apareça isso aqui, ó Mais pra cima Dela mais comprida É que eu não quero a minha Muito comprida Então Ó Três, né? Essa aqui é sempre Essa aqui é a parte Pintada É sempre aqui Lá de cima Três, quatro Ó, coube quatro Tampando bem Essa parte que nós passamos Fita, tá? Mesmo assim Se alguém olhar por baixo Lá dentro Vai ver que tá tudo pintadinho, ó Tá bom? Aí Agora sim, pessoal Agora eu quero Eu vou pegar das maiores Vou pegar três dessas maiores aqui, ó Uma Duas Deixa eu achar uma bem grandinha aqui Três Eu vou fazer o seguinte, ó Bem aqui Eu vou fazer isso aqui, ó Um vezinho, tá vendo? Porque eu vou encaixar ela aqui Pra que ela fique de pé, ó Intercalando aqui Pessoal, ó Intercalando bem aqui, ó Ó Ela vai ficar de pezinha, ó Por quê? Porque ela vai ficar de pezinha Porque eu fiz esse vezinho aqui Um pouquinho mais pra cima Da sua Da sua Você faz o vezinho segura, ó Olha como ela já abriu a pétala, ó Ela tá aberta Ela não tá mais fechadinha Igual aquelas outras De novo Vamos ver quantas pétalas vai caber aí Gente, eu não falo pra você a quantidade certa Porque eu tô criando aqui juntinho com vocês, tá? Nem sei se vai ficar bonito Se ficar muito feio Eu não mando com ar, não Mas se passar no teste Olha só, gente Tá ficando linda Primeiro eu tô gostando Ó Uma Duas Ó Vou vezinho aqui Vamos ver Tem duas aqui Vamos colocar quatro, né? Fica bem lindo Pra não sobrar pétala Porque eu vou fazer só duas flores Olha só, gente Aqui mais uma Pra não ficar muito aberto, tá? Pega aqui Faz seu vezinho Nós não usamos todas E o que sobrar aí Você já faz outra flor Ó E encaixa Encaixa Olha só, gente Como ficou a nossa flor Dá pra ver bem, né? Meio escuro Mas vai dar pra ver bem Essa é uma da florzinha principal Ela vai ficar desse jeito aqui, ó No galho, ó Eu amei Eu achei que ficou muito linda Tá bom? Coloca aí nos comentários Se você gostou dessa criação Se você gostou Eu trago mais folhagens lindas Aí pra vocês, tá? Agora isso aqui, pessoal Vamos colocar uma mangueirinha Beleza? Pessoal, aqui, ó A flor já tá pronta, né? Vamos pegar uma mangueira Eu vou usar essa mais grossa Você pode estar usando Essa aqui de nível, olha Também é ótima, tá? Essa de nível Tem a fininha E tem a mais grossinha Essa mais grossa Não sei qual a polegada dela, não Não sei qual que é a medida Mas eu vou usar essa aqui Que eu tenho, verde, ó Vou usar ela Então nós vamos pegar aqui Vamos pegar arame agora, tá? Você vai medir o tamanho do arame aqui Pra tá passando aqui no pé Você vai pegar o seu arame E dobrar em três vezes Vou mostrar pra vocês como é Pessoal, aqui, ó Peguei vários arames Porque o meu é o 18, tá? Pus aqui no tamanho que eu quero Vou dar uma enrolada neles todos juntos Tá bom? Antes de colocar na mangueirinha aí, ó Dá uma enrolada boa nele Vai deixar ele assim Agora você vai juntar com esse aqui, tá? Aqui você já vai juntar Com a fita crepe Pega a sua fita crepe E junta aqui, ó Junta com o da flor O da flor eu não fiz muito largo, pessoal Porque melhor você juntar agora Do que deixar ele todo Comprido demais Não tem como você fazer, né? Olha só Esse arame Se você tiver arame mais grosso aí Passa ele grosso, tá? Agora o que eu vou fazer? Antes de eu encaixar aqui, ó, pessoal Porque eu vou encaixar aqui, tá? Eu vou encaixar aqui Eu vou encapar já a minha mangueirinha todinha Ela vai ficar dessa forma aqui, gente Ó Como vai ficar a sua mangueira Tá vendo? O arame passando, tá? O que que eu vou fazer antes de eu encaixar? Eu vou pegar a fita crepe E encapar todinha essa mangueira Olha, ele já tá todo encapadinho Agora o que que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha tinta cor de rosa, tá? Vou dividir um pedaço, pessoal Um pedacinho aqui Por causa da flor Que tem que ser rosa Começo aqui com rosa, ó Ponte de cima Gente, não pega A hora que você estiver pintando Não passa a mão em cima da tinta, tá? Senão ela sai Então você vai passar aqui O tamanho que você quiser aqui O cabo da flor, tá? Pronto Esse tamanho aqui tá bom Daqui pra cá, ó Eu já vou passar o verde, tá? Daqui pra cá eu já vou passar o verde Musgo O verde que eu usei Pras folhas Vou passar e mostro pra vocês Pessoal, aqui, ó Eu já pintei, tá? Passei só uma mão, tá? Tá bem mal passado É só pra mim colocar aqui Pra vocês verem Mas depois eu vou pegar Meu pincelzinho E passar novamente nisso aqui, tá? Você tem que passar duas Se precisar Até três vezes Pra ficar bem pintadinho Beleza? Então o que que eu vou fazer? Agora que eu vou encaixar aqui Pra vocês verem certinho, ó Encaixei aqui, ó Se quiser, passa cola aqui Pode passar, tá bom? Olha só Ela vai ficar assim, tá? Olha só Isso Aqui, pessoal Vai ficar dessa forma assim Então o que que eu vou fazer aqui, ó Aqui eu vou dar Dois cortinhos Um do lado Com meu alicate Um do outro, tá? Eu vou pegar As folhas maiores Porque por incrível Que pareça essa planta As folhas maiores dela Eu vou encaixar aqui Fica na parte de cima, tá? As folhas menores Vai descendo pra baixo As menores Então uma do lado Outra do outro Pessoal Você terminou de encaixar aí Passa a colinha no pé, tá? Ó Já encaixei as duas maiores, tá? Depois você ajeita direitinho Ó Tá vendo? Aí você vem Mais duas Eu peguei duas menores aqui Vou colocar só nas quatro Pra vocês verem, tá bom? Dei um espaço Vou encaixar mais uma aqui Esse arame tá muito grande Aqui, ó Vou vir aqui Pessoal, aqui ó Já encaixei a terceira, tá? Aí é só encaixar a outra do outro lado Sempre assim De duas em duas, tá? Então não tem mais erro aqui, né? Deixa eu dar uma dica pra vocês Eu vou pegar aqui meu vasinho Pessoal, ó Eu coloco gesso, tá? Se você tiver aí um palito De churrasco Então, pessoal Eu peguei aqui o vasinho Vou colocar gesso Faz de conta que esse aqui é meu palito de churrasco Eu vou ir à posição onde eu quero, tá? Eu coloco Se for três galhos, três palitos Porque depois é só encaixar aqui, ó Tá? Deixa eu tirar aqui Já tem um palito aqui Você coloca o palito E deixa ficar duro O seu gesso Aí depois que você vai encaixar o seu Aqui, ó Porque daí ela não vai ficar caindo O palito vai sustentar o galho, tá? Vai ajudar a sustentar o galho Aí você termina de colocar ele aqui Coloca mais gesso Pra ele ficar bem seguro, tá? Não tem erro Usa aí o vaso que você quiser Você pode estar colocando num vasinho pequeno Pra depois colocar no maior, tá? Coloca no maior Cola embaixo com cola quente Coloca papelão na lateral Aí você joga flocagem O que você tiver aí em cima Tá bom? Beijo a todos vocês Pessoal, não se esqueça Que eu não passei uma mão só Não pode ficar dessa forma aqui É duas ou três vezes, tá? Aqui também Duas ou três vezes Pra ficar bem bonitinho Tá bom? Beijo a todos vocês E até a próxima aula